Foram sepultadas as quatro vítimas fatais do engavetamento. Maria Flor de Oliveira, de seis anos, Hermes Avelino Farias, de 65 anos, e o casal Valdene de Miranda, 52 anos, e Lucivânia Marcelino Miranda, de 48 anos. Eles estavam com os dois netos no carro, de cinco meses e dois anos de vida. As duas crianças sobreviveram e já tiveram alta. Dos 13 feridos, três ainda continuam internados. O acidente aconteceu neste trecho da BR-414, em Abadiânia. Para a polícia, o motorista da carreta bitrem disse que perdeu o freio do caminhão e atingiu 18 veículos que estavam parados na rodovia, por causa de uma obra. O veículo vai ser periciado para saber se houve alguma falha mecânica. Se o veículo tem algum defeito, se o sistema de frenagem tem algum defeito, ou se o defeito surgiu no momento, se foi um defeito momentâneo que apresentou no momento que ele estava na descida lá, que estava no trajeto. A perícia inicial aponta que a carreta também estaria em alta velocidade. O limite da pista é de 60 km por hora. A gente deu uma olhada rápida no disco e a gente conseguiu verificar que, momentos que precederam o acidente, o veículo chegou a trafegar em velocidades até superior a 100 km por hora. Então agora os peritos vão analisar o disco com uma cautela maior, vão usar inclusive lupas, vão usar um material que a gente consiga verificar detalhadamente o que a agulha do disco conseguiu registrar, nos momentos ali do acidente. Horas antes do acidente, um caminhoneiro que passava pelo local já alertava que a sinalização feita na rodovia seria insuficiente. É possível ver que apenas alguns cones e placas estão posicionados antes da curva numa descida. Como a obra está sendo aqui na curva, aquela corrigosa, aquela corrigosa, tomba caminhão direto, aí eles tinham que, no mínimo, parar o trânsito lá em cima. Porque separar o trânsito aqui embaixo, no lugar desse aqui, é um risco muito grande de um acidente aqui, e às vezes até com vítima fatal. Porque aqui o trânsito de caminhão é muito grande. Agora, depois do acidente, a concessionária decidiu finalizar a obra nesse trecho e transferir os trabalhos para outro local. A polícia continua com as investigações. Laudos técnicos podem apontar os responsáveis pela tragédia. São várias versões, várias opiniões. Então, nós precisamos realmente dos laudos técnicos para ter uma conclusão, ter uma opinião conclusiva quanto à dinâmica do acidente.